A nossa reportagem está aqui na casa de Dona Júlia Dantas, uma mãe, uma senhora de quase 90 anos de idade. Dona Júlia, ela é mãe de Antônio Dantas de Oliveira, que era mais conhecido em Caicó como Professor Toinho. Professor Toinho foi assassinado de forma cruel e bárbara no dia 19 de abril de 2009, encontrado morto. Em um apartamento no centro da cidade aqui de Caicó. Um crime de grande repercussão, pois Professor Toinho era um rapaz querido pelo trabalho que ele exercia como educador, como professor. O autor do crime já identificado, o Alex Andrew Soares, será julgado nesta terça-feira no Tribunal do Júlio Popular aqui em Caicó. Dona Júlia, mãe do professor Toinho, quer falar e desabafar e pedir justiça nesse caso. Dona Júlia, o que a senhora tem a falar sobre o julgamento? E até hoje a senhora não aceita a perda do seu filho? É rapaz, eu peço justiça, peço justiça pelo meu filho, que ele era um filho bom, me ajudava aqui na minha casa em tudo. A irmã dele, aí a gente perdeu ele, foi uma perca mesmo que a gente não suporta. Aí eu não durmo de noite. Toda hora que eu acordo é pensando no meu filho, choro, todo dia assim, de manhã ele chegava aqui na porta chamando, mamãe, vinha tomar café, mas eu almoçava aqui, fazia tudo aqui, Toinho, rapaz. Todo mundo gostava de Toinho, era um rapaz bom, trabalhador. Meu filho nunca ofendeu ninguém, aí vinha esse cara que ele não queria, né, ele lá na casa dele. Chegar, entrou lá só pra quê? Pra matar ele, aí sai deformando meu filho, dizendo coisas que eu sei que ele não fez. Ninguém não prova, todo mundo fala bem de Toinho, nunca ouvi falar mal de Toinho, rapaz. Aí esse homem vem, mas eu sei que ele diz isso pra se defender, que ele não tem o que dizer. Eu sei, sei mesmo, que ele entrou lá só pra matar meu filho. Meu filho não queria ele lá. O que é que ele foi ver lá? Se eu não gosto de uma pessoa, o que é que eu vou ver na casa dele? Vou fazer algum mal a ele, como ele foi fazer lá. Só tirou a vida do meu filho, deixou ele lá morto, como eu vi. Meu filho morto com três dias, rapaz, que os meus filhos não queriam nem que eu fosse olhar. Mas eu vou, porque se eu não for, sei que eu morro. Sem ver meu filho, aí vi meu filho lá em cima de uma pedra, comparando mal, inchado. Como, nem sei dizer como ele estava lá. Dona Júlia, é duro relembrar alguns momentos, mas a senhora sabe muito bem que ele foi morto, inclusive, e deixaram uma faca encravada no corpo. Eu vi, rapaz, lá. O sangue dele, a facada em cima do coração do meu filho. Outro na cavícula dele. Todo furado, todo pinicado, os braços dele estirados assim, todo preto. E daí, onde ele caiu lá, eu vi no, naquele negócio que eles fazem, como é o, ele de braço aberto assim, morto com os braços abertos para cima. E aquele sangue vermelho correndo em cima do coração dele. Digo, meu filho está pedindo justiça. Aí, rapaz, eu ainda não acreditava que era tão rindo. Aí, fui, olhei assim de lado, aí fui para a cabeça dele assim, olhar. Digo, eu vou olhar. Meu Deus, será tão ruim mesmo, meu Deus. Quando eu olhei, conheci mesmo ele pelos pés dele. Ele estava com os pés encruzados assim, em cima do outro, mas os pés dele nem estavam defeituosos. Só agora os braços, ele estava todo preto. Rapaz, para uma mãe suportar um negócio desse é muito difícil, viu? Você vê um filho ser morto em cima de uma pedra. Com o meu filho estava, não naquele estado. Aí, um assassino desse, levantando face de meu filho, que não foi lá. Ele quem foi uma faca matar ele, é conversa dele. Ninguém acredita. Eu peço ao jurado, conselho de sentença, que não acredite nessas conversas que ele disse com o meu filho. Que ele não era quem ele disse. Ele disse para se defender, mas que não era. Toninho não era homem para isso, não. Todo mundo aqui em Caicó nunca deu uma mal nota de meu filho, nunca. Só ele era querido do povo. Doutora Júlia, a senhora acredita que o Toninho, ele lutou para não morrer? Quer dizer, ele chegou a tentar se livrar da morte? Sim, eu acredito que Toninho lutou. Porque lá eu vi o lado dele, rapaz, é sangue por todo canto lá. Até nas paredes, no banheiro. Eu acho que meu filho lutou. Uma cadeira virada no chão. E as meninas foram lá olhar, disseram que não tinha só um pé lá, não. Viu um pé grande e um pé de uma pessoa pequena. Eu não acredito nem que foi ele só quem matou meu filho. É porque ele não quer dizer, ele assumiu só. Mas eu, um armário, um crime daquele, meu Deus. Só, não sei como é que a gente suporta, não. Uma tristeza. Aqui em casa, para mim, o mundo acabou. Se eu ando, eu falo. Mas não tiro meu filho da minha cabeça. A senhora, com quase 90 anos de idade, vai ter forças para ir lá e encarar, ver de perto o homem que tirou a vida do seu filho? Uma menina, eu tenho coragem de eu encarar a cara dele lá, olhar meus olhos dentro dos olhos dele. Mas meus filhos, não querem que eu vá. Pela sua idade? Pela minha idade, não querem que eu vá. Mas eles também não queriam que eu fosse olhar ele lá na pedra morta, não. Mas eu fui. Fui olhar, tive coragem, entrei, mas a menina, olhei ele lá. Olhei mesmo se era tão ruim. Peguei na mãozinha dele, no cabelinho dele, eu ainda peguei assim. Mas meu filho, todo deformado, rapaz. A pessoa que vê o negócio daquele, quem faz o negócio daquele com um cristão, não tem coração não. Dá 14 facadas no meu filho. Por isso que eu peço, senhores jurados de conselho de sentença, que vote contra aquele homem. Para ele ficar lá, ao menos uns dias preso lá. Porque ele não pagou o que ele fez com o meu filho, não. Ele só paga, ele não paga, ele ainda fica lá 20 anos preso, ele não paga o meu filho que ele fez. Porque meu filho, eu não tenho mais meu filho em volta. Muito bem. Eu queria perder tudo na minha vida. Eu podia dizer, Júlia, me dê sua propriedadezinha. Que eu dava. Mas não matasse um filho meu, pelo amor de Deus. Porque lá em casa, rapaz, nós fomos criados com educação. Criei meus filhos, mas meu marido. Trabalhando para educar eles. Ele pagando colégio deles em Natal, em Patos. Depois terminou aqui. Aí, rapaz, eu depois de meu filho formado, eu vejo que eu me servia como ele me servia. Aí eu vejo meu filho morto no estado daquele. Olha o senhor jurado de conselho de sentença. Eu peço aos senhores e senhoras, se tiver me ouvindo, que tenha dó de uma mãe que está com 90 anos e vê um filho morto numa pedra. Pô, de como eu vi meu filho lá, em estado de... Que ninguém não podia nem olhar assim para ele. Eu peço a vocês que façam isso para mim, meus amigos. Que amanhã ou depois um homem desse na rua solto, pode fazer com você, com o filho seu, com o neto. Pode, ele faz, que ele fez com o meu filho, deu 14 facadas no meu filho, só o que contaram. E as outras, nas costas dele. Deixou meu filho estirado lá de papo para cima, meu filho, com os braços abertos, como Jesus na cruz. Eles fizeram isso com o meu filho lá. Que eu vi, eu vi no lado dele. Ele morto, com os braços abertos. Dona Júlia, a senhora está aqui, a imagem do seu filho. O Toninho. É, rapaz, eu estou nessa porta, de cabeça baixa, para não ver o retrato do meu filho, para não chorar. Se a senhora pudesse... Olha para cá, olha para a foto. O que a senhora diria para ele agora, se a senhora pudesse conversar com ele? O que a senhora falaria para ele agora? Rapaz, eu dizia a ele que eu tinha muita saudade dele. Eu tenho tanta vontade de ver ele, mas eu nunca sonhei nem com o meu filho, rapaz. Eu não sei por que eu merecia um negócio desse. A senhora tem desejo de sonhar com ele? É, rapaz, eu não sonho com ele, ainda não sonhei com o meu filho. Tanta vontade eu tenho de me abraçar a ele, eu mesmo nem sonho. Essas são as lágrimas e a dor de uma mãe, de 90 anos de idade, que pede justiça. No julgamento do homem que tirou a vida do seu filho, o Alex, que será julgado nesta terça-feira, no Fórum Amaro Cavalcante, aqui em Caicó. Professor Toinho foi morto em abril de 2009. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, ao lado dessa mãe que sofre bastante a perda de um filho.